Porra. Estás vivo? Ah, merda! Sai! Elegre! Alegre! Sai, Felipe! Ah! 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Foda-se, estou tão perdida. 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 Anda, por aqui. Foda-se, estou tão perdida. 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 Foda-se, estou 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 perdida. Que cheguemos todos aos setenta e três. 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 Este sítio era o quê? Era uma torre de rádio. Vou assumir que este bongo era do Eugene. É meu. Ele deu-me. Tens alguma contigo, por acaso? Ah, quem me dera. O Eugene é que tinha sempre. Tchau. 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 Vem cá Vem cá